Fala galera do canal, tudo bom com vocês? Fala pra mim, fala Como é que vocês estão? Já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando a caceta do like Pega o teu dedo e clica no gostei Pra eu nem assistir o vídeo Por que é que tem que não assistir? Clica no like Bora meu irmão Eu tô esperando Então clicou no like, se inscreveu e ativou a notificação Fez tudo isso Então bora pro vídeo Quando seu amigo falta Falta o que vídeo? Tanto faz, falta na escola, falta no trabalho, qualquer coisa Toda pessoa tem uma caceta de um amigo Aquele seu amigo tá ali com você em tudo Seja até pra fazer merda ele tá ali com você Aquele amigo que qualquer coisa que você vai fazer Ele tá ali contigo Se tu chamar ele pra roubar um banco Ele vai fazer Oxa agora aí, vai ser qual banco? Todo mundo tem esse amigo que topa tudo com você Você vai sair de carro pra comprar o pão Ei meu irmão, bora comigo na padaria Na padaria Oxa agora, vou botar uma camisa aqui, pera aí Todo mundo tem esse amigo O amigo que gazeia a aula com você O amigo que quando tem trabalho em grupo O grupo é você e ele e os dois não faz nada Todo mundo tem esse amigo Falando em amigo, eu fico lembrando Quando o amigo da gente falta a aula Falta a escola Porque eu acho que a obrigação de um amigo Quando ele vai faltar Ele tem que avisar Pelo menos Uma semana antes Pra eu me preparar psicologicamente Quando a gente tem um amigo Tem dia que a gente só vai pra escola Porque o amigo vai Em uma amizade de duas pessoas Sempre tem um que cheira a bunda do outro O que o outro pedir Você vai fazer É uma amizade massa Enquanto seu amigo fala Ei meu irmão, vai dar pra ir pra escola amanhã Não é que eu vou pro dentista Sei o que, sei o que E a única pessoa da sala que você fala Senta do lado É com ele Lascou pra você Porque você tenta faltar também Meu irmão, tu vai faltar Então eu vou faltar também nessa caceta Só que a mãe da gente Não é a mesma mãe do nosso amigo A mãe do nosso amigo Sempre é aquela mãe que fala Filha, você vai pro dentista Tudo bem, falta aula Não tem problema A mãe dos nossos amigos Sempre são essa Mas a mãe da gente nunca é assim E você fala pra sua mãe Mãe, eu tô com febre Posso faltar aula? Tu tá com febre Mas tu tá sem perna por acaso Tu tá aleijado pra ir pra escola Que desculpa essa Vai pra escola sim Mãe, eu quebrei o braço Dá pra ir pra escola não Você quebrou o braço Mas não quebrou a perna Dá pra ir andando pra escola E não precisa escrever não A aula a gente aprende assistindo Mãe, eu tô cego Não dá pra ir pra escola não Cego é uma caceta Dá pra ir pra escola assim Você não tem ouvido Dá pra escutar o que a professora tá falando Ou seja, nossa mãe sempre é essa Pode acontecer qualquer coisa com a gente E a gente não pode faltar aula É muito triste, véi Quando o nosso amigo falta A gente fica mesmo assim na sala de aula A gente não tem o que fazer Não tem com o que falar Olha como a gente fica na hora do intervalo A gente fica solitário Parece um lobo solitário Parece um lobo que perdeu sua alcatea Isso é muito triste Então você que é amigo de uma pessoa Quando você for faltar Avise antes Olha, amigo Semana que vem, na terça-feira Eu vou faltar Porque eu vou ter dentista Ok, o que é que amigo faz? Ele se prepara nessa caceta Tenta se acostumar com a ideia Que na terça-feira da semana que vem Ele não vai tá com você na sala de aula Aí o que é que ele pensa? Eu já posso pular de um prédio Quebrar um branco Pra poder faltar aula também É muito chato, véi Quando você vai pra escola Seu amigo não vai Parece que o tempo passa mais lento Parece que você tem 30 aulas no dia É sério Quando você tá com seu amigo não Porque você perturba Conversa besteira Vai no banheiro Passa duas horas no banheiro Nem mija E nem caga Passa duas horas no banheiro Conversando Agora quando ele falta, não A aula passa assim, ó É uma merda, véi Tá vendo? Tu, amigo É assim que eu fico sem você Amigo É coisa pra se guardar Amigo 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 Eu gosto de você Amigo Eu quero você ao meu lado Amigo Não tem coisa melhor do que ter você na minha vida Que desgraça foi essa? Tem pra onde? Não tem pra onde? É muito chato A parte mais chata não é só isso A parte mais chata é que você que vai pra aula e seu amigo falta Você tem que dar satisfação pra todo mundo Porque seu amigo faltou Porque você tenta ficar quieto na caceta da aula Você tenta até prestar atenção pra não lembrar do seu amigo que faltou Sério, meu irmão Parece que seu amigo morreu Você fica numa mágoa do caramba Parece que o bicho nunca mais vai voltar pra escola Então você fica aqui procurando alguma coisa pra se distrair Aí vem a caceta da professora E pergunta pra mim Ela tem que perguntar pra mim Ô Vitor, por que Pedrinho não veio hoje? Porque ele tá na tua casa pegando tua mãe Coisas que dava vontade de eu falar Mas eu falava? Claro que não, porque eu não sou doido A professora sempre perguntava a mim Eu sempre tinha que saber o que Pedrinho tava fazendo Pedrinho faltava? Vitor, Pedrinho, cadê Pedrinho? Pedrinho, Pedrinho faltou por quê? Foi no dentista Aí Pedrinho faltava outro dia Pedrinho, por que Pedrinho não veio hoje, Vitor? Aí eu fiz um negócio com a mãe dele Agora quando eu falto, ninguém pergunta por mim, né? Quando eu faltava na escola, ninguém sentia a minha falta nessa caceta Aí quando Pedrinho faltava Pedrinho faltou por quê, Vitor? Não, foi no dentista Ela chega, fecha o negócio da chamada, meu irmão Fecha o caderno e fica Pedrinho foi no dentista, foi Eita Mas rapaz, Pedrinho nunca é de faltar, não é? Caramba, eu gosto de Pedrinho, sabia? Oxe, meu irmão é o fresco Eu tenho que ficar dando informação do meu amigo Já tô triste, solitário Um lobo sem alcatel Aí vem a caceta da professora Perguntar sobre Pedrinho Vai te lascar Procura saber, meu irmão Quem sou eu? Pra dar informação dele Eu sou médico É muito chato, velho Quando nosso amigo falta assim Tá aí doido Porque a gente é uma pessoa Que não gosta de estudar A gente gosta de conversar A gente vai pra escola pra conversar Só que se seu amigo falta Você vai conversar com o quê? Com a parede Eu não vou conversar com a parede Porque o povo vai me chamar de doido Vai me tirar da escola E vai me botar onde? Em um hospício E não é isso que eu quero para mim Tá ligado? Então seja, nosso amigo É a única pessoa que a gente vai pra conversar merda A gente fala mal da vida do outro Fala mal de todo mundo Fala mal do pirra quem sou vaqueira Na sala de aula Fala mal de todo mundo Aí quando seu amigo falta Você vai conversar com quem? Com ninguém Não tem com o que conversar Você tem que se distrair É a primeira vez que você presta atenção na aula É quando seu amigo falta E você começa a se duvidar Rapaz, será que meu amigo era má influência? Porque ele tava faltando E agora eu tô prestando atenção na aula Mas não é que ele é má influência É porque você tá prestando atenção na aula Porque não tem mais o que fazer Porque não é qualquer pessoa que você pode confiar Numa sala de aula Quando seu amigo falta Você não pode chegar pra qualquer uma pessoa Sentar com uma pessoa E falar mal de alguém Porque no outro dia Essa pessoa tá fofocando Então é sempre assim A pessoa só tem uma pessoa pra confiar Só tem um amigo Que pode contar as coisas E falar mal dos outros E quando seu amigo falta É uma merda Você fica solitário Não tem o que fazer Presta atenção É isso aí, velho É isso que acontece quando amigo falta Então amigos Pessoas Alunos Que vocês estudam ainda Por favor Quando você for faltar aula Avise pra caceta Do seu amigo Amigo Semana que vem Eu vou faltar Pra ele se preparar Psicologicamente Tá ligado Pra enfrentar a sala de aula Sem você Ou se preparar Preparar uma mentira Pra contar pra mãe Tá ligado Pra poder faltar também Porque a escola Sem uma amiga É uma merda Então por favor Se você for faltar Avise com antecedência Por favor Então já vai deixando o like Se inscrever no canal Manda esse vídeo Pra aquele teu amigo Manda pra todos os teus amigos Aquele amigo que falta Aquele teu amigo Que topa tudo contigo Que se tu chamar ele Pra roubar um banco Ele vai contigo na hora Manda pra aquele amigo parceiro Então já vai deixando o like Se inscrever no canal Me segue nas redes sociais Victor Melo Qualquer rede social minha É Victor Melo O link também Tá na descrição Beleza Então é isso aí Assiste todos os vídeos Até o final Beleza Não pule os anúncios Porque isso me ajuda muito E você assistir até o final também Me ajuda muito Beleza Então se você quer ajudar eu Se você gosta de mim Por favor Faça isso Beijo gente